Olá, meu nome é Marcelo Melado e dessa vez o pedido veio da minha esposa com uma pressão um tanto que diferente. Ela disse que se eu não fizer o suporte para crochê dela, porque todo mundo está pedindo e eu estou fazendo, e menos o dela. Ela disse que se eu não fizer não vai ter mais canal. Muito bem, eu é que mando, mas resolvi fazer. No final, quem vai fazer a faxina é ela. Vou pedir uma gentileza, veja o vídeo até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? E aí Música Música We got a party for a lifetime No way to stop before the sunrise No way to care about the bad nights E por um segundo eu me sinto como esse Me sinto como esse Young blood made of gold A mind you can't control Running wild, I can't come down My head is in the clouds Gotta keep this feeling, keep on breathing Even if I'm stepping away So I close my eyes and lose myself And do it like you told me to make We're gonna party for a lifetime Know we ain't stopping from the start Know we don't care about the night And for a second I can feel like this Make me feel like this We're gonna party for a lifetime Know we ain't stopping from the start Know we don't care about the bad nights And for a second I can feel like this Make me feel like this And for a second to stop Let's go Let's go Let's go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, Fátima, gostou? Bora lá fazer faxina na carpintaria, vai?